bom juro então gente hoje o meu vídeo eu vou falar pra vocês de uma novidade estou aqui com keila bacelar que é parceira do meu blog e nós temos um projeto pra vocês que é de guardar uma lembrança inesquecível aqui de paris keila conta pra eles o nosso projeto estamos aqui em notre dame pra você que apaixonado pelo filme meia noite em paris a gente preparou um tour fotográfico por alguns lugares onde passou o filme gente isso é um tour que vai fazer com que você se sinta como uma estrela de cinema olha minhas fotos que coisa mais linda e aí e aí e aí se você que é meu seguidor nós estamos com valores promocionais dentro do meu site, acessa lá. Vou deixar o site aqui embaixo. Se você vier a Paris, quer passear comigo? Pode incluir esses lugares no seu roteiro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam meu canal e não esqueçam de compartilhar nas redes sociais, tá bom? Um beijo no coração. Até a próxima. Au revoir. Au revoir.